Fala galera, é o David Dojo, beleza? Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre a AWS, o AWS White Belt, e hoje a gente vai dar continuidade de onde a gente parou no último vídeo, que foi ali na parte de criação do nosso cluster SS com a configuração da nossa instância, que por sua vez, inclusive, não está funcionando. Só para relembrar, então, no vídeo passado a gente construiu, criou o nosso cluster, fizemos a criação então do Outscaling Group, criamos Launch Template, selecionamos ali o Launch Template, só para relembrar, é aquela nossa receita que a gente vai utilizar, a gente quando digo a gente é o Outscaling Group, que vai utilizar para quando ele precisar colocar novas instâncias, ele vai olhar essa receita e vai falar, então você quer a imagem em tal, você quer essas configurações, essa network com o IP público que a gente configurou, com essa security group, enfim, tudo que a instância precisa, que a gente configurou naquela hora na mão, agora o Launch Template tem todas essas configurações nele, e aí o Outscaling, quando precisa, usa o Launch Template para subir uma nova instância, e aí seguindo essas configurações que a gente já deixou lá configurado. Aí, agora, hoje, a gente vai dar continuidade no processo de troubleshooting, que a gente basicamente deixou o nosso cluster criado, a instância rodando, mas sem ele estar ali devidamente configurado, ou seja, disponível para que a nossa instância pudesse utilizar. Então, voltando aqui exatamente de onde a gente parou, foi nessa telinha, onde a gente está olhando aqui que o capacity provider existe, se eu for puxando aqui para o lado direito, a gente vai conseguir ver que o current size é 1, ou seja, tem uma instância associada nesse capacity provider, aqui no desired também é 1, min size também é 1, a gente falou no vídeo passado, e o max é 3. E essa instância que está aparecendo aqui, ela deveria estar aparecendo aqui nesse container instance, ela só vai estar disponível para que a gente possa utilizar o capacity provider, ou seja, colocar o nosso serviço para rodar dentro de uma EC2, se, por um acaso, ela aparecer aqui dentro registrada como um container instance. E aqui o que a gente está vendo é que não está acontecendo. Então, como eu até comentei no vídeo passado, tem uma configuração aqui que eu já sei que está faltando, e essa configuração são as portas que o ECS precisa ter habilitado ali no security group, tanto para subir os nossos containers de maneira efêmera, como a gente vai fazer, e aí eu vou explicar melhor isso quando a gente for criar o service, quanto para que o próprio ECS, o serviço, ele consiga rodar o container dele. Existe um container que é o agent da ECS, que é quem, enfim, não tem mágica, é um software, que ele vai rodar em cada servidor, cada instância nossa, e vai fazer a orquestração do que a gente precisa fazer com os nossos containers Docker. Então, ele basicamente vai subir como container Docker, o ECS agent, vai registrar essa instância e vai passar a permitir que a ECS, o serviço ECS, gerencie ela para a gente. E aí quando eu falo assim, poxa, o serviço ECS, o serviço ECS, de novo, ele é uma alternativa da AWS, que a gente não precisa se preocupar com nodes, com, enfim, uma série de configurações de infraestrutura para que ele funcione, ele já está lá disponível, a gente começa a utilizar os recursos, e aí a gente vai pagar pelo quê aqui? Inclusive, ECS tem esse detalhe, né, ela é de graça. E o que a gente vai pagar? A gente vai pagar pela capacidade que a gente vai utilizar, seja Fargate, Fargate Spot, EC2, EC2 Spot, instância reservada, enfim, ele te permite colocar aqui N capacity Provider, eles usarem o N capacity Provider ao mesmo tempo, por exemplo, poderia ter dois serviços rodando Fargate, dois serviços rodando, enfim, vai depender aí da sua necessidade. Mas então, sem mais delongas, partindo ali para o que a gente precisa fazer, o que eu vou fazer seguindo aqui um passo a passo? Eu já tenho o caminho decorado, eu saberia onde ir exatamente, mas eu não sei e eu estou aqui dentro do cluster como a gente está. a gente vai clicar aqui em cima do nosso ASG, tem esse link, o EC2 White Belt, e vou clicar aqui com o Open New Tab, só para a gente não sair dessa telinha. E aí, vindo aqui, a gente vai ter o nosso Launch Template que está configurado para esse cara. Eu sei que a gente tem uma configuração que está errada aqui no Security Group, mas quando eu quero confirmar, como eu já sei que sempre o Auto Scaling Group vai usar essa receita, quem contém esse Security Group, na verdade, é o nosso Launch Template. Então, se eu fosse querer trocar o Security Group em si, ou seja, puxa, eu não quero mais o Security Group que eu coloquei lá naquele Launch Template, eu teria que criar um outro e posteriormente ir lá no Launch Template, lançar uma nova versão e atribuir aqui uma nova versão. A gente vai fazer isso aqui daqui a pouco, porque a gente vai precisar criar uma nova versão. Tem um outro probleminha que eu já identifiquei, mas a gente vai achar juntos aqui e vou mostrar como que eu entendi quais são esses problemas que foram acontecendo e por que a nossa instância não está lá disponível. Até conversando com ele, a gente chegou num ponto que é importante, né? A gente mostrar o caminho de troubleshooting, porque muitas vezes os cursos, os treinamentos chegam para a gente e mostram o caminho feliz. E aí, quando a gente vai fazer, muita gente esqueceu um detalhe e aí já travou e não sabe fazer o troubleshooting. Então, se a gente, de fato, compreendeu o que são as peças, como elas se encaixam, a gente consegue, sim, depois ir fazendo o caminho reverso, né? Vamos dizer assim, e entender o que que, puxa, a gente pode ter feito ali uma configuração errada ou não. Como eu disse, essa etapa, ela é até mais complexa, né? Puxa, a gente estava ali vendo o que é a AWS e, de repente, a gente já está fazendo o deploy de um container na EC2. Mas fiquem tranquilos, eu acho que isso é legal para a gente até entender como as coisas se conectam aqui dentro da AWS, né? E, beleza. Então, eu sei que tem um problema no Security Group, eu vou direto no Security Group, porque eu não vou trocar ele, eu vou continuar com o mesmo Security Group nesse Launch Template. Então, de novo, eu vou clicar aqui com direito, vou abrir numa nova tab e aí vou chegar lá no nosso Security Group. Qual que é o Security Group? Puxa, ali ele me levou para cima. Então, eu vou copiar e colar aqui, só para garantir, pode ter vários Security Groups na conta, só para garantir que é desse mesmo que eu estou falando. Então, está aqui, é o White Belt SG. Vou clicar sobre ele e, nele, a gente tem aquelas configurações de Inbound. E o que que é o Inbound? São aquelas regras que a gente permite o acesso a uma determinada porta para essa instância que está sendo utilizada. Relembrando, lá no nosso desenho, vamos voltar aqui no desenho da arquitetura Target. Esse cara aqui, nesse desenho, a gente disse o quê? Pô, eu tenho as subnets, tenho a minha VPC e tem um Security Group que ele está configurado nessas instâncias. Então, quem controla que portas que podem ser acessadas a essas instâncias é esse Security Group. Então, aqui eu estou dizendo para ele, olha, você permite a conexão SSH na porta 22 para esse IP específico. Você também permite, para quem tiver com esse Security Group atribuído, quem tiver com ele configurado, você também permite o acesso na porta 80 para qualquer lugar, qualquer endereço IP e na 443 para qualquer endereço IP. Beleza? Só que para a SS funcionar, eu sei, e aí vou explicar para vocês, que uma instância EC2, para que ela se conecte com a SS, ela precisa ter algumas portas configuradas para que o Container Agent suba nessa porta e a SS fale com esse Container Agent e eles consigam registrar aquela instância dentro lá do nosso cluster, certo? Ah, mas eu não sei que porta é essa. Tem algumas maneiras de saber. Se eu vim aqui, por exemplo, AWS, SS, ports to Ephemeral to Container Agent, na real, ele deve aparecer já aqui na parte de Port Mapping, tem toda a documentação das portas que o SS usa, do que são os Ephemeral Ports e basicamente foi daqui que eu peguei e entendi que, hum, então o Container, o Agent, né, da AWS, ele precisa de uma porta específica e qual que é essa porta específica? Vai ter dizendo aqui nessa documentação para a gente, que por um acaso eu já não estou encontrando aqui, mas já já eu acho, está aqui. Então, o que ele reserva para a gente de portas são essas aqui, ó. Ele vai pedir que a gente tenha da 51678 até a 51680 para uso do ECS Container Agent. Puxa, mas olha o tanto que você teve que ler de documentação. Cara, a gente já tem em 2023 chat GPT e eu vou mostrar para vocês aqui, eu até usei, eu tenho a versão paga, mas acabei usando a versão gratuita para a gente ver, que ele, eu fiz a pergunta bem simples, que portas eu preciso habilitar no security group de uma instância EC2 para conseguir usar Ephemeral Ports e que o Container Agent consiga rodar ali naquela instância? E ele automaticamente já veio. Bom, você precisa da 51678 e precisa também desse range de IPs que são o Ephemeral Port Ranges. E, de novo, eu vou explicar certinho o que é o Ephemeral Port Ranges quando a gente for falar ali do serviço que a gente vai colocar para rodar. Então, basicamente, o que eu vou precisar fazer aqui agora é habilitar essas portas para que essa instância consiga permitir o acesso do nosso Agent. Então, o que eu vou fazer aqui é, basicamente, liberar aquelas portas que a gente já viu que precisam, né? Vou pegar aqui do S51 até a 80. Então, eu posso colocar assim mesmo, tá? Separado para o tracinho, isso aqui é um range de portas que eu estou liberando. E aí, para qual IP que eu vou liberar? Bom, sabido que o nosso SS está rodando dentro da nossa VPC, o que eu preciso liberar aqui é o CIDR, ou seja, o range de IPs que podem ser atribuídos para recursos dentro da nossa VPC. Ou seja, eu não estou dizendo que é para qualquer IP, eu diria esse IP específico. Eu estou dizendo que qualquer IP com a máscara 10.0.0, ou seja, o que está dentro daquela nossa VPC, e eu poderia limitar ainda mais aqui, colocando o CIDR das nossas subnets, e aí só recobrando aqui. O que é o CIDR? CIDR é aquela caixinha... Meu Deus, Apple, para de me cobrar, cara. E aqui, é... Aqui você tem a VPC e aqui você tem o CIDR dela, que é aquele endereço que a gente acabou de comentar. Então, puxa, quero confirmar onde que o nosso SS está rodando. Basta eu olhar aqui dentro, e aí eu sei que ele, por exemplo, está dentro de alguma dessas... Vai estar replicado, na verdade, né? Ele é um serviço que ele vai estar ali manutenido pela AWS. A gente nem diz onde é que ele roda, nada desse sentido. Por isso que eu estou colocando o VPC, o CIDR da VPC, porque eu só quero que tráfego de dentro dessa minha casa aqui na AWS funcione para aquela EC2 ir liberando essa porta. Essa é uma das portas, então, que a gente precisa liberar. E aí, como dito ali, eu já vou aproveitar que eu estou aqui nessa tela e vou pegar também aquelas ephemeral ports, que aí vai ser da 32768 até a 65535. Ah, mas o que é isso? É um range que, basicamente, lá, quando a gente vai subir os containers, a gente vai usar o Docker. E o Docker, por exemplo, eu não vou poder ter dois containers rodando o GRIT em API, né? Por exemplo, aqui, eu estou dentro do mesmo cluster. Basicamente, dentro, aqui, eu estou, né, no desenho, a gente acabou colocando em subnets separadas, mas o que pode acontecer é que o GRIT em API vai ter duas instâncias na mesma subnets, ou seja, na mesma EC2. E aí, por que eu digo que vai estar na mesma subnets? Porque se uma instância, ela sobe numa subnets, eu não tenho como ter dois serviços na mesma instância em duas subnets diferentes, porque eles vão estar na subnets que o servidor está, né? Então, basicamente, para eles dois rodarem no mesmo servidor, eles vão, cada um, assumir uma porta diferente. Eu não poderia ter os dois com a porta 80 configurada, né? Ia acontecer ali um problema, porque um ia subir e o outro não ia conseguir subir, porque ia dizer que a porta já está em uso. E aí, o que o Docker faz e o que a gente vai fazer quando a gente for configurar os serviços? A gente, basicamente, vai dizer para o Docker, ó, você define as portas e tem um range que vai de 32768 até 65535. Então, os containers, quando eles forem subindo, eles não vão subir mais apontando para a porta 80. Eles vão subir na nossa máquina com a porta, enfim, efêmera, pode ser qualquer um dentro desse range, e um binding para a porta 80 no container. Então, quando bater na porta 32768, o próprio Docker vai fazer um aponte ali com o nosso container e vai encaminhar para o container específico que está rodando ali. E não é bem o Docker que vai fazer isso. É isso que eu acho interessante. Depois, a gente vai ver que no começo, a gente, nessa primeira setup, a gente vai, inclusive, ter que fazer isso tudo manual, né, de passar o ID da porta. Mas quando a gente colocar um load balance, que é para isso que ele vai servir no nosso contexto, ele vai balancear entre essas duas instâncias. Enfim, sem mais delongas, mas para a gente não ficar zero de explicação sobre esse assunto. E aí, vou dar aqui um... opa, faltou colocar o nosso CIDR aqui da VPC, e é esse mesmo que eu vou colocar, salvei, fechou. Então, cara, aqui, teoricamente, a gente já configurou a parte de rede necessária para esse container, para essa instância, o agent, poder se comunicar. E aí, o que a gente vai fazer? Vai voltar lá, então, no nosso menu da ECS, que é a nossa primeira aba, e vamos ver aqui se, puta, já registrou aqui esse container instance. Lembrando que tudo que a gente faz no nosso security group ali de configuração, é... automaticamente já vai estar liberado, né? Então, eu liberei a porta ali, a partir do momento que eu liberei, já vai estar liberado mesmo, para quem está acessando, né? E assim funciona também para o outbound ali. Se permitiu o inbound, né, ou seja, a entrada, o outbound também vai estar liberado para aquela porta que a gente liberou. E aí, aqui, eu posso ver que, puxa, ainda não aconteceu. Então, o que eu faço? Lembra que, aí, vamos lá no menu da EC2 agora, a gente deixou aberto ali, mas eu vou pegar e abrir outro, clicando aqui nesse carinha. E aí, a gente vai lá no nosso menu da EC2, e vai olhar a nossa instância running. Poxa, parece que está tudo certo com ela, tem IP público, a gente já corrigiu aqui o security group, o que está acontecendo? Por que essa máquina não registra? E aí, a gente vai fazer agora um outro processo de troubleshooting, que é, basicamente, clicar aqui nela, ir no connect, e lembra que a gente, lá quando criou o nosso launch template, a gente já disse que era para atribuir aquela keypad que a gente criou lá no começo do treinamento? E aí, quando a gente criou o server 101? É isso. A mesma maneira que eu conectava no server 101, eu vou conectar nessa instância que faz parte do nosso cluster. E aí, para isso, eu vou abrir o terminal, e aí, vou navegar para o path onde está o meu certificado, copiei o comando aqui direto do menu da EC2, para vir atualizado ali o IP, dado que sempre muda, sempre que eu baixo, desligo a instância, e aí, aqui, ele vai perguntar se eu quero conectar, conectei, estou conectado na instância. Olha que legal, essa é a primeira vez que a gente conecta na instância, a gente não teve que instalar nada, aqui ele está falando, olha, você está usando uma Amazon Linux 2 com ECS Optimizer, ou seja, ela é optimizada para trabalhar com ECS. E se eu vier aqui e rodar o comando dockerps, sem ter instalado nada, a gente já vai ver que ele está funcionando, né? Já veio tudo pré-configurado para a gente, só que não tem nenhum container rodando, e como eu falei, para o EC2 se conectar com o ECS, seria necessário que tivesse aqui o agent rodando, o agent da própria ECS, e ir comunicando lá com o serviço da AWS, para dizer, olha, essa instância aqui, ela faz parte do cluster, pode usar, ela é assim, assim, assado, e é isso. Só que não, não funcionou. Então, eu vou fazer um dockerps-a, para a gente ver containers que subiram e não funcionaram, né? Que estão parados. E aí, aqui você vai ver que tem um que foi criado a um segundo e morreu, né? E aí, para ver os logs dele, basta eu copiar aqui o container ID, que é esse nome aqui, vou até expandir um pouco a tela para ficar melhor aqui de ver, tá? Container ID. E aí, desse container ID, eu vou fazer o seguinte, docker logs, e aí vou botar aqui, ó, container ID. Opa. Opa, ele deu um probleminha aqui, mas é por quê? O que está acontecendo, né? Toda hora ele está matando o nosso container. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o docker, é... Pode ver que eu estou dando o docker log, ele está dizendo, ó, não existe esse container. Então, eu vou fazer aqui o dockerps, não tem nada rodando. Vou fazer o dockerps-a, aí ele vai ter esse container, e aqui eu tenho que ser ligeiro, porque ele está deletando esse cara e recriando. E aí, enfim, é um processinho meio chato aqui na real. Ó, dockerps de novo. É uma corrida contra o tempo para a gente pegar esses logs aqui. Tem uma maneira bem mais inteligente, tá? De a gente fazer isso aqui. E eu vou mostrar depois que eu consegui mostrar assim, porque agora eu fiquei em cafifar. Logs, e pum, foi lá. Peguei antes dele deletar o container. Depois a gente pode fazer uma busca na pasta onde fica, de fato, ali, alguns logs guardados direto na SS. Mas aqui eu fiz rapidinho para quê? A gente vai ver que tem duas coisas que ele está reclamando aqui. A primeira delas é o seguinte. No credential provider. E aí ele está falando credential fetch não deu certo. Aí aqui mais embaixo ele está falando erro. Getting SS instancy credentials from the full chain. Ou seja, não tem credenciais aqui para esse cara conseguir utilizar a nossa... fazer a configuração, ou seja, subir o container e registrar essa instância lá no nosso SS. Então ele até fala aqui embaixo no final do log tentando registrar a instância. Aí ele fala unable to register, ou seja, não foi possível registrar essa instância porque não tem credenciais válidas para que esse cara, né, aqui rodando na SS2, consiga se comunicar com o SS. E aí entra um detalhe que vai além do nosso security group. são as roles que a gente já falou delas por aqui e provavelmente lá no nosso launch template a gente deixou de atribuir uma permissão, ou seja, uma role para que essa instância ela possa sim falar com o serviço EC2. ECS no caso. Através da EC2, a EC2 vai ter essa role atribuída e através dessa role ela vai conseguir registrar essa instância no serviço da ECS. E isso é importante porque como a gente já tinha até comentado, tudo que você vai fazer aqui na AWS, principalmente comunicação entre serviços, ou seja, de uma instância você quer falar com o S3, de uma instância você quer falar com o SS, você precisa necessariamente ter configurado o acesso, né, e aí através do IAM lá, com as roles, com as policies, para que aquele serviço, né, seja acessado através do recurso que você está querendo. Então a gente vai fazer uma alteração agora lá no nosso launch template, beleza? E aí para fazer isso, né, estou aqui ainda no menu do security group que a gente fez as alterações, vou voltar aqui no nosso ASG, né, o auto-scaling group, e aí dentro do auto-scaling group tem lá aquele ID do launch template. Então vou clicar nesse cara, vou vir aqui nesse camarada e vou criar uma nova versão, tá, do launch template que a gente tem aqui já criado. Então eu cliquei em cima dele, entrei nele, vim em launch templates, cliquei em cima do template ID, vou vir aqui em actions, e aí aqui vai ter uma opção de modify template, create a new version. Então pode ver ali que a gente estava na versão 1, agora eu acabei de criar uma versão copiando tudo que a gente tinha na versão 1, tá? E aí basicamente, agora eu vou dar um nome aqui, fix ss container agent connection in poly IAM role, beleza? É uma descrição dessa versão, o que ela está entregando aqui, eu tenho esse costume de colocar, e aí a gente vai verificar, está tudo igual, né, e aí a gente vai direto onde a gente precisa mudar, que é lá na parte advanced das nossas configurações aqui, advanced details, tem um detalhe que, na verdade tem mais de um detalhe aqui que a gente esqueceu de marcar. Aqui onde ele fala IAM instance profile, vocês podem ver, não é obrigatório, né, para você usar o EC2 de novo, é uma série de serviços ali que você vai utilizando. Então pode ser que não tenha o que você precisa ali a zero de jogo, né, puxa, você precisa identificar como que você vai usar aquela instância, ou seja, esse launch template, essa receita, serve para qualquer coisa, então você precisa saber para o que você vai usar para atribuir os recursos que são necessários. E aqui a gente esqueceu de atribuir uma role, que é a ECS instance role, é uma role manager, a primeira vez que você for criar um launch template, ele vai dar a opção para criar esse cara para você. Aqui eu, por um acaso, já tinha um criado, e basicamente eu tive que fazer, mas se você simplesmente selecionar aqui para ele criar um novo, ele vai criar, senão você pode ir direto lá no IAM, e aí eu vou mostrar aqui como fazer, vai ter lá uma managed policy que a gente já conversou, para que tudo da ECS já venha configurado. Se eu vier aqui e só digitar a ECS, ele vai ter a AWS Service Role, Instance Role, que é o que a gente precisa para registrar a instância, se eu clicar em cima dela, vocês vão ver que ele está usando uma policy manager, que é a AWS Managed Policy, e ela dá esses acessos aqui específicos para que aquela instância possa funcionar com a EC2. Poxa, não tem uma instance role criada, basta criar, e aí a gente já viu como criar uma role, já fica aí a dica para vocês fazerem sozinhos, se não conseguir, deixa nos comentários que a gente deixou alguma coisa faltando, mas basicamente você vai vir e selecionar EC2 e selecionar aquela policy na hora de atachar. Fechado? E aí, uma vez que você tem isso, você vai vir aqui e vai especificar que o teu layout template para toda a instância que ele for subir, ele vai usar essa role que você atribuiu à policy que permite ele se comunicar com o serviço do SS ali dentro da nossa conta. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é o Enable Resource Based IPVA, a Record DNS Request. A gente vai permitir que ele possa fazer sim uma comunicação ali, ter um DNS atribuído naquele PV4 que a gente está colocando. Beleza? Outra coisa que a gente vai fazer, aproveitar aqui, é olhar se não tem mais nada que faltou, né? Uma vez que a gente já está aqui dentro, já vou fazer um double check porque a gente não tem que voltar e criar outra versão. Então, olhando aqui das configurações que a gente já criou lá para cima, eu acho que está tudo ok. E aí, eu vou continuar olhando aqui nada disso a gente precisa, a gente não botou ali nada específico, não está trabalhando com multitenância, não tem capacidade reservada, não queremos alterar a versão de kernel, tem metadado e tudo mais. E aqui, para quem não lembra, é aquele nosso script que vai ajudar a configurar a instância e eu já peguei aqui um probleminha. Então, se você olhar aqui, provavelmente quando a gente for subir lá essa instância, a gente vai ter um outro problema. E qual que vai ser o outro problema? Vai funcionar porque a gente deu a permissão, ou seja, não vai mais dar erro de permissão, mas provavelmente não vai achar o nosso cluster. E por que não vai achar o nosso cluster? Porque eu acabei de ver que aqui essa variável de ambiente não está aqui a variável, só está a echo igual valor, isso é um script que não funciona. Então, provavelmente ele está subindo, ele executa isso aqui, dá erro, e a gente nem fica sabendo. E o que está errado aqui? É uma env de ambiente que a gente está configurando no Linux. Então, cadê o nome da env? E o nome da env é justamente isso aqui, é cscluster, aí igual, e o valor dela é o white belt cluster, que é o nosso cluster que a gente criou agora há pouco. Então, fechado, acho que é basicamente isso que a gente tinha de problema aqui nesse layout template. Agora a gente resolveu, fizemos aqui a configuração e vamos criar uma nova versão para esse layout template. Feito isso aqui, já criou a nova versão, o que a gente precisa fazer é voltar lá no nosso auto-scaling group que está aqui na outra aba, e aqui eu vou fazer uma edição. Para facilitar e agilizar, eu vou ensinar um trick aqui, que é, puxa, eu quero agilizar a instância subir, descer e subir. Então, eu vou botar tudo zero, sendo sincero, e vou dar um update aqui. Beleza. Eu fiz isso aqui, se eu for lá no menu da EC2 ou então aqui na parte de Instance Management, daqui a pouco essa instância deve sumir. Eu vou esperar um pouquinho para ele, para o ECS entender que a gente agora quer tudo zero, inclusive tem um detalhe, acho que eu não setei o maximum. Se eu botar o maximum para zero também, aí sim ele entende que, ó, cara, baixa logo aí as instâncias, desliga tudo porque o cara não quer nada nesse grupo de auto-scaling aqui, que é tudo zerado. e aí a gente só aguarda um pouquinho até ele, né, confirmar aqui, posso ir atualizando, se eu estiver impaciente como eu estou aqui para ver se já foi, né, a configuração. Beleza, sumiu aqui então a nossa instância, né, da configuração do auto-scaling group. Agora a gente vai voltar lá na aba de details e vai fazer um novo update nesse cara. Só que agora a gente vai clicar aqui em Edit Launch Template e na hora de editar o Launch Template a gente vai selecionar uma nova versão. Ele criou aqui uma versão, no caso de vocês provavelmente vai ter dois, mas como eu tinha feito um teste antes, ele acabou colocando aqui a cinco, tá, mas ele vai seguindo essa sequência. Estava na um, ele tem que ir para dois. Aí eu acabei criando umas ali para fazer um teste e deletei. Foi até onde eu identifiquei alguns erros. e basicamente é isso, tá. Eu alterei aqui a versão, ele já vai vir a Latest porque a gente estava pegando a Latest, já garanti que está na última versão que a gente criou com as correções que a gente fez, faço um update, venho aqui no group details e volto a capacidade para aquilo que a gente queria, né, que estava configurado antes. Feito isso aqui, a gente só tem que esperar um pouquinho a instância voltar a subir e quando ela subir provavelmente ela vai registrar aqui dentro do nosso SS Cluster. Então a gente espera um pouquinho porque assim que ela sobe, ela entra no status de running mas ela precisa configurar o container, fazer todo o setup ali antes de de fato aparecer aqui. Então a gente vai esperar um pouquinho, isso deve levar uns dois, três, às vezes até cinco minutinhos. Beleza, então esperei aqui um tempinho e apareceu aqui então a nossa instância dentro da container instance dentro do nosso cluster. Então basicamente o que aconteceu era o que a gente esperava que esse cluster tivesse com 1 em C2 que está dentro do nosso free tier inclusive e ela é gerenciada pelo nosso autoscaling group que está aqui do lado e ele foi o responsável por colocar essa instância ali para a gente. Se vir aqui em activity você vai ver aqui tal hora ele estava em zero subiu para um tal hora ele estava em um desceu para zero e aqui vai ter todo o registro de que o autoscaling fez em relação a colocar ou tirar máquinas ali do seu cluster. Então, cara, basicamente é isso. fizemos aqui então o troubleshooting nosso cluster está pronto para receber serviços e tasks usando a nossa capacidade de EC2. Então, voltando ali para o nosso desenho eu vou trazer aqui uma repescagem bem breve porque a gente já está até com o vídeo bem longo e a ideia não era ser tão longo mas eu acho que ficou bem legal para a gente fazer ali o troubleshooting junto, né? Você viu que você consegue conectar nas instâncias que o autoscaling subiu desde que o layout template permita, né? Ou seja, tenha lá uma chave atribuída desde que você tenha a porta SSH do security group permitindo o seu IP de conectar e então todo esse lado direito aqui a gente já configurou o cluster já está pronto para receber os nossos serviços. Então, no próximo vídeo a gente vai vir justamente com essa configuração que é criar o service criar a task definition definir quanto de memória vai ter e aí sim botar tudo isso para rodar agora gerenciado pela ICS e aí a gente pode até brincar de colocar mais instâncias e depois atribuir o load balance que aí vai já estar bem pertinho da gente finalizar esse setup inclusive com uma aplicação que ela consegue servir produção, tá? Esse setup aqui que a gente está montando no final do dia se a gente coloca ali o ALB com URL para ser acessada do jeito que a gente colocou o serviço já vai atender um workload produtivo para vocês terem uma ideia porque ele vai escalar sozinho a gente pode até testar demonstrar isso funcionando até aquele máximo de instâncias e aí se a gente medir quanto cada instância do greeting API consegue atender de request a gente pode chegar inclusive no número de SLO ou seja aquele service level objective que a gente tiver aqui para a nossa solução se você ainda não sabe esses conceitos em breve a gente deve trazer esse tipo de coisa aqui no Dev2J também então valeu gente no vídeo de hoje é isso se você curtiu deixa seu like se não curtiu deixa seu comentário e a gente se vê na próxima um forte abraço e aí